Foi por volta das 21 horas deste domingo quando este veículo saiu da pista e capotou, ficando à margem da PR158 entre Vitorino e São Lourenço do Oeste. O carro seguia em direção a Vitorino quando perdeu o controle. O condutor sofreu alguns ferimentos, ficando preso entre as ferragens. Então, a nossa equipe foi acionada, justamente uma saída de pista. Chegando no local, a gente se deparou com uma equipe do SAMU de Vitorino. A vítima estava no interior do veículo ainda. Só não conseguia sair por meios próprios, não estava encarcerada, nada, só estava enclausurada. Ajudamos a vítima a sair do interior do veículo, consciente, orientada, e recusou o atendimento da nossa equipe, bem como a da equipe do SAMU. E daí conseguiu fazer ligações para os amigos, os amigos chegaram aqui no local e acabaram encaminhando ele para o próprio atendimento de São Lourenço. Ele tinha um ferimento cortocontuso na parte do crânio, na parte frontal, foi orientado várias vezes, tanto a nossa equipe quanto a do SAMU, para ele encaminhar junto com a equipe a pronto atendimento. Mas ele se recusou. A gente orientou ele, conversamos, os amigos acabaram convencendo ele a deslocar São Lourenço na casa hospitalar de lá. Atendeu a ocorrência, além do corpo de bombeiros de Pato Branco, o SAMU de São Lourenço do Oeste e equipe de saúde de Vitorino. A gente orientou ele, conversamos com a equipe de saúde de São Lourenço do Oeste e equipe de saúde de São Lourenço do Oeste e equipe de saúde de São Lourenço do Oeste e equipe de saúde de São Lourenço. A gente orientou ele, conversamos com a equipe de saúde de São Lourenço do Oeste e equipe de saúde de São Lourenço do Oeste e equipe de saúde de São Lourenço do Oeste e equipe de saúde de São Lourenço. Vamos lá.